Pode falar, cara. Começa. Guarda. Basquete tal, sejam bem-vindos. Cara, reclamaram de você no telefone. Eu não queria falar sobre a você. Eu vi, mas eu li. Não, me mandaram na DM. Especialmente de você. É, o pessoal lá. Ah, amanhã fica muito no telefone. Não, toda hora ele tá olhando pra ficar no Twitter, tá ligado? Agora ele vai testar no Twitter. Não foi uma pessoa, foram cinco DMs pra gente receber. Toma no cu, você nem tem isso de DM, cara. Fala, rapaziada. Basquete tal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos que agora é correria, bagulho do Deus. Pra fechar, se inscreve no canal, dá o like no vídeo. Vai, deu aí, sinta-se cumprimentados, compenentrados. Fechar sexta-feira. Por isso que eu não queria. Ele não se esforça, mano. Ficou puto com essa porra. Ele fica assim, ó. Eu só quero ver o chegue. Não é o vosso reino nada. Toma no cu, tá, né? Não é o que tá porra nenhuma. Caralho, mano. Ai, ai, senhores. Gente. Sextou. Hoje o ponto oficial, já toma aqui, ó. Já toma esse merchan bonito de cabeça pra cima pra ficar legal. Cupom BT, 8% de desconto. Seria esse a nova versão do Curry? Ou o Hallibur. Não, é ele? Não. É o Trey. Eu sou fã do Trey pra caraca. Enfim. É o Trey. Curry, Trey Young, 8% de desconto, cupom BT. O site tá aqui na descrição. Aproveita, siga. Consuma. Ótimos produtos, ótima qualidade. Máximo desempenho. Naquelas formas. Exato. Também não deixa de acessar o clube de membros. Seja membro aqui ou em cima ali do Ian tem um QR Code que você clica e conhece os nossos planos. O plano Mamba Mentality, o plano King, o plano Gold. Vê o que se enquadra melhor aí. Planos a partir de 8 reais. Tem o plano um pouco mais caro que você tem, pô. O grupo do Zap Zap lá com a gente. Chega pra resenha, família. E vamos pro vídeo. Não, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o comentário aí também, pô. Porque tá ligado que é nóis, né? Não precisa ser diferente disso. Então, faça meu favor. Vamos embora. Bora. Galera, novidade chegando. O Adam Silver disse que... Ele sente que tá chegando um momento onde o formato do All-Star precisa mudar pra cada vez mais ficar competitivo. Ouviu o Basquete Talks. A gente fala muito sobre isso. E ele está propondo aí a possibilidade de a gente ter um jogo entre jogadores mundo, mundo estrangeiros, fora dos Estados Unidos, e USA. Formato Rising Stars, mas no All-Star, né? Com quem importa? Com os jogadores que importam, tá ligado? Exatamente. Aí seria bom. Vai ser bom. Porque aí ganha o All-Star World Champions? Ah. Não tinha parado pra pensar nisso. Porque se o World ganha? Porque a USA é contra o World. É mais World Champions do que o Champions. E se o World ganha, é World Champions. É, verdade. Na semântica, na lógica, tudo. Podem me chamar de louco, mas não podem me chamar de mentiroso. E nem de não sonhador. Você é um sonhador. Entendeu? Porque se o USA ganha, é a USA Champions. Mano, eles vão falar. Se os Estados Unidos vão falar. Porque eles já falam, né? Ficou assim, ah, vocês vão falar que eles são. Mas, mano, ia ser... Sabe quem tinha que estar nesse... Nesse final de semana das estrelas? No All-Ials. Perfeito. Ah, é verdade. Imagina. Papo reto. No Celebrity Games. Papo reto. Por exemplo, ele deve estar muito queimado com a galera da NBA, assim, como um todo. Ah, mas sabe o que eu acho? Babaquice. Não é, óbvio. Os caras da NBA são babacas, pô. Mas eles são egocêntricos, tá ligado? Aí chegou um cara que falou que eles não queriam ouvir, tá ligado? Não, mas a NBA ou os... Os americanos. Não, mas, tipo assim, eu vi... Porque os estrangeiros entendem isso. Eu vi que muita gente apoiou o cara. É, acho que não é americano. Vi que muita gente apoiou no All-Ials. Americanos? Não, não sei. Não tem essa meta. Americano, acho que não. Mas a Adidas estava, tipo... A Adidas é americana. Eles lançaram até... Os alemãs, né? Os alemãs, os alemãs, os americanos, né? Não, eu sei, porra. Mas o que eu tô falando é de grandes marcas. Tipo assim, apelo público. Ah, sim, sim. De promoção de marcas e tal. Tipo, uma banda... Ah, falou merda, vai ficar sucateado, seu lixo. Não, porque ele é um puta de um atleta, tá ligado? Só que... Mas acho que a NBA não chama, porque eu achei que a NBA ficou mordida. A NBA ficou mordida. Ah, com certeza. Se não, já teriam chamado ele agora, né? Alguma gracinha, pô. Foi daí fazer uma parada. De repente, eles estão esperando esse momento pra fazer o convite. Aí eles vão mandar bem, tá ligado? É, é. Porque souberam trabalhar com o cara que gastou eles. Com marketing, exatamente. Agora a gente pega... Os jogadores que seriam titulares. Os estrangeiros. Eu colocaria, claro, Luka, Jokic, Yanis, Shai e... De repente, tinham colocado o Embiid. Só que o Embiid tem toda a questão... Não, ele tá americano, né? Então, ele tem toda a questão dele que, mano, ele nasceu no Camarões. Ele é camarão, né? Ele é naturalizado francês. É, com cidadania americana. Aí ele fala, caralho, vai jogar onde? Mas se ele escolheu jogar pela seleção americana nas Olimpíadas, imagino eu que ele seja... Será que a regra se aplica? Ah, acho que sim, pô. Vai pegar, tipo assim, de onde o cara tá. Tipo assim, vai pegar a carteirinha do cara. Vai na carteirinha do cara, tá lá. Joel Embiid. É, Joel Embiid. American, tá ligado? Aí vai estar com o americano, tá ligado? Ah, nesse ponto. Os caras têm carteirinha pra entrar no clube? Tem, né? Deve ter um cardzinho. No clube? Tu tá achando que é o quê, mano? Não, na franquia, pô. No treino. Quem lembra que o... O Austin Reads falou que ele já foi barrado várias vezes? É, pô, os caras não acreditaram que eu era jogador, pô. Eu acho que não deve ter crachá, não. Mas devia ter, né? Devia ter. É, mas os caras... Empresa, é uma empresa, pô. É porque, mano, o jogador... Chegando aqui vai ter ponta na empresa, tá ligado? Pim, pim, pim. Tipo assim, seu bão, seu segurando o Lakers, é o Barão Max Quisse, por exemplo. É, o cara que joga, pô. É, o cara que é criança. Tá ligado, é? Ó, aí os americanos, vamos lá. Claro, Lebron, Curry, Duran, Taito... Não, mas peraí, a gente tem que cortar. O Embiid não tá nesse time do mundo. É, a gente não tem no mundo. Quem vai completar? É, Yoke, Tianis... Lucas, Shai... Lucas, Shai e... Calrion, Taitals. Não. Sabonis? Sabonis. Bota um pivô, pô. Caralho. Tem que ter um pivô. Yoke? Não, mais de um. Tem que ter um garrafão, pô. E Anis? É. Caralho. Não, Sabonis, tipo... Não, mas pode ser. Olha, ó. Lucas, Shai, Yanes, Sabonis e Yoke. O Yanes fica de ala, tá ligado? Baguncinha, tá? Sabonis fica de ala. Moleque, absurdo. Absurdo, tá? Pô, mas não sei se ele vai render. Ah, gente. Absurdo. Gente, eu faço ele render. Fica tranquilo. Eu dou um jeito, dou um jeito. Ó. Quem arma, a Luka ou o Shai? Luca. Luca. Ó, porra. Mano, nem... Shai de shooting guard, pô. Vou jogar igual o Kobe, só pontuar, filho. Ah, Deus. Ó, vamos agora com os titulares americanos. Curry. Curry, LeBron, Kobe, Taiton, Anthony Davis, KD. 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 Tinha colocado o Jamoran também na lista que eu tinha visto. Tá, a briga de armador é complicada. Tipo assim, Curry é meio que o, sei lá, não sei se é o nome também pra vocês. Não, não sei. Não, tipo assim, no Oscar. É porque tem Curry, Jah e Harry Burton. Anthony Edwards. Não, pra Armador. Devin Booker. Armador. É pra Armador. Armador, Armador. Óbvio que tem que ser o Curry. Tem que ser o Curry. Mas, sei, mas Harry Burton e... Mas será? Harry Burton, Trey? Então, mas é isso que eu tava pegando, porque eles tavam assim, mano, beleza, a gente tem os titulares, só que o banco da seleção americana, em relação ao mundo, é muito mais forte. Ah, não sei também, hein? Se a gente for pegar um roster inteiro de cada um dos lados... Schengler, no banco, Carrington e Taitos, Franz Wagner, mais quem? Dylan Brooks. Jamal Murray. Jamal Murray. Jamal Murray vai estar. Danny Schroeder. É, Jamal Murray vai estar, com certeza. Schroeder, justo, também tá, tá ligado. É, Daniel Tais, Ivica Zubat. Não, tipo, não tô falando o que é que é que é. Moçadíssimo. Não, porque eu tô tentando puxar na minha mente os melhores estrangeiros, tá ligado? Aí tu pega os americanos, Jardim, Kawhi, Paul George, fraco, 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 fraco. Pô, um time reserva americano seria só um absurdo, pô. Se a gente botasse, mano, tem um Damien, a gente nem falou do Damien ainda nessa brincadeira, tá ligado? Ah, Damien não vai. Não, mas se quiser, tá lá, tá ligado? Eu não quero que ele vá. Vamos lá, Curry, Shooting Guard, Booker ou Anthony Edwards? Anthony Edwards. Ant-Man. Booker. Ant-Man pra caralho. Não, pelo hype. Não, tá bom, é Anthony Edwards, Anthony Edwards. Aí, Small Forward, Duran? Duran. Lebron. Taito. Lebron. 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 Papai. E aí você tem o Taito, Duran, pode ser Taito, Duran. Tem o Duran, Anthony Davis. Foda também, tá? Não, Anthony Davis na 5, pô. Pode ser. E o Duran na 4. E o Taito fora? Tem que ter o Careca, pô. Taito, tem que ter o Careca. E o pivoto tem... Banner Debaio. Banner Debaio. E o Anthony Davis. Só? É, Galilson. Não, não. Mitch Robinson, Nick Cleggson. Não dá, não dá. O Surnia. Mas é pra esse cara ali. Entendeu? Eu acho que assim, se a gente pegar os titulares, beleza. A gente não assustou o Rosh Hashimura. Ah. O time mundo lá. A seleção mundo sobressai com certeza quando a gente fala dos titulares. Mas se a gente pegar o roster como um todo... Eu acho que tem isso, cara. Claro que tem, cara. Cara, não. O que você não tá entendendo é que você tá pegando papel. Tipo assim, ah, no papel separando jogador por individual, individual. Igual fez Leste e Oeste. Eu falei, Leste vai ganhar o bagulho. Tem muito melhor. Não, 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 não. Mas é porque eles largaram o All-Star como se não fosse nada, pô. Pô, foda-se. Não parou muito pra nada aquele jogo. Qual é, mano? O Riley Burton meteu não sei quantas bolas... Onze, doze bolas de três. Pô, virou tiroteio. Virou, pô, tipo assim. Sim, mano. Mas aí, o que me garante que mundo e Estados Unidos não vai ser a mesma coisa? Pode ser, pô. Aí que a gente... Pô, mano. Mas eu acho que a partir do mundo que os caras montarem uma seleção, tipo... Eu acho que vai ser complicado. Mundo, Estados Unidos. Quem é a hegemonia do basquete agora? São os estrangeiros ou continua sendo os americanos? E quando rolar esse jogo, eu acho que vai ser pegado. Eu acho que a mudança realmente vai ser mais competitiva. Sabe uma parada que eu acho que melhora um pouco pro lado do mundo? Idade. Tá ligado? Claro, com certeza. Do lado dos Estados Unidos, mano, LeBron, Kevin Durant... Curry. E Curry já estão, mano, no... Terceira idade. No laço do passarinheiro, tá ligado? Por isso que eu falei, mal bem, o Curry. Pode ser que um Riley Burton surja no lugar. Tá ligado? De um Deme também, tipo assim... Mano, eu acho que isso pode pesar. Cara, tipo assim, eu acho que o time do mundo tem mais opções. Realmente tem mais opções. Caso um machuque o outro, você pode ter mais opções. É, os Estados Unidos, isso aí, verdade. O time dos Estados Unidos tem mais opções. Só que o time do mundo, mano, mal bem... É o poder da amizade. Tem mais talento, mano. E é o poder da amizade, mano. Porque, mano, tu junta... O poder da amizade. É o poder da amizade, cara. Mano, tu junta os três últimos MVP em um time, tirando o Mbis, tá ligado? Tu tem o Yannis, o Luka e o Yannis em um time só. Tu tem talentos geracionais como o Yannis e o Luka. O Xengo, que dá pra ver a grande ascensão. O Imbaniama, moleque. O Imbaniama, é verdade, moleque. Vai ficar baguncinha. Tá ligado? Mano, a juventude... Mano, o Xay é muito novo, o Luke é muito novo, o Jamal Murray... Novo, querendo ou não. Novo, novo, novo. Tá ligado? 25, 24 anos, eu acho. Exato. Não, deve ter os seus 26. Deve ter a minha idade, tá ligado? Mas porra, Alec. Não, mano, o time do mundo tá excelente, cara. Tá maneiro pra caralho. Eu não sei se dá melhor, se dá melhor um banco, tá caralho. Aposto minha bunda no time do mundo. E que isso? Não, eu sou time do mundo, com certeza. Eu sou muito time do mundo. Não, eu vou ser time do mundo, apesar de ser norte-americano. Porque eu sou a mãe é chinesa. Pelo caos, mano, eu vou pelo caos. Você é do mundo, você é dos Estados Unidos. Eu sou 25% do Polônia e 25% do Inglaterra, né? Então, teoricamente, dá pra querer forçar... Eu ia falar merda também, porque a gente pensou meio a pé. Deixa eu falar. Dá pra querer dar uma força. Mas é sobre isso. Enfim, acho que a mudança realmente é necessária. O Adam Silver é um cara, de novo, não muito tradicional. Gosto de testar mudanças, formatos. E, mano, desde que a gente viu o All-Star do último ano... Mas a bagaça tá no mundo. Vai ter a trilogia, né? Sabrina vs. Curry vai virar uma trilogia. Eles vão fazer... Ano que vem vai ter um rematch, depois vai ter... Outro ano vai ter o último jogo. Pô, mas se o Curry fizer 2x0... Acho que acaba, né? A não ser que tenha um esqueminha ali com a Curry. Agora tu vai ter que perder pra gente... Pra gente ter um jogo a 3. Pode ter muito isso. Pode ter. Casas de apostas. Façam suas apostas. É só ele arremessar um pouquinho pro lado que acabou. E você tá vendo uma parada que eu tô achando bem legal. Aí, pra todos os haters que comentaram que não era a mesma coisa basquete feminino ou basquete masculino, só os pão no cu. Os jogadores, mano, graças a Deus, estão começando a abrir os olhos pra isso. O Shaq parou de falar merda sobre... Parou de falar merda. Quer dizer, não sei até que ponto também, né? Mas falou uma coisa boa. Que é, o basquete universitário feminino está dominando os Estados Unidos muito mais do que o masculino, tá ligado? É que o Travis, esse ano, Angel Weiss, Kendrick Clark, Juju Watkins, Camila Cardoso. Camila Cardoso. Mano, tem muita mina muito braba, tá ligado? É muita coisa forte. É que é o masculino. É isso. É o... É silêncio. É Eli Ellis, o... Nem o Cooper Fleck. Nem o Cooper Fleck, mas também... Caralho. É. Lebron James Jr. Era pra ser o Brony, mas não deu certo. Não vai ser. É, tá ligado? É que a WL vai ser muito absurda. Muito absurda. Vai, vai, vai. E a comoção também com o basquete universitário lá na Gringa, mano. Eu acho que essa mescla que pode ter nesses próximos All-Star... Que o Adam Silva viu que funciona. Viu. Viu que o pico de audiência foi Sabrina Curry. É importante pra ele levar também a modalidade feminina. Então, tipo assim, mano... Caralho, um ajuda o outro. De todos os lados que ele tem, o lado mercadológico, o lado valores mesmo, que... Sociais, óbvio. Ajudar o salado social, tá ligado? Ele ganha de tudo, tá ligado? O próximo All-Star é onde? É... Barra do Chico. Seria muito pica. Pior, é por mais que eu odeie a Barra do Tijuca, mas... Porra, é que Barra para, porra. Rocinha, porra. Caralho! Posso mostrar, Rocinha. Complexo da Rocinha. Pica, tá? Seria pica demais, mano. Global Games, NBA Global Games. Pica. Na quadra que foi o bagulho. Mas onde que é, cara? Fala assim... Não sei, não sei, mano. Não sei. Ah, mano, vai ser em Chicago. Não vai ser recentemente. Não, não, Chicago foi recentemente, é. Não sei. Vai ser em alguma cidade. Los Angeles também foi recentemente, não foi? Los Angeles. A gente termina. Mas se pá vai ser Los Angeles, não? 2021. Eu acho que pode ser também, mano. Los Angeles vai ter Copa do Mundo, né? Que vai ser México, Estados Unidos, Canadá. Canadá. Vai ser Los Angeles. Mais um dos jogos de Copa do Mundo. Vai ser no... No Golden State Warriors, em São Francisco. São Francisco, verdade. Lá no São Francisco, é... O que que eu ia falar? Cara, olha aí. Me perdi tanto que eu não consigo me achar mais. Tu não consegue, né, mano? Essa frase é muito boa. Mas o que eu ia falar, é... Na próxima edição de São Francisco, normalmente tem, tipo, desafio de habilidades. Tem o time da casa, né? Que seria, tipo, o time do Golden State. É... Contra o time dos novatos, que eu não sei como é que vai estar esse hype todo. Mas, mano, tinha que ter o time das minas. Tá ligado? Bota lá, hein. Juri, Caitlyn Clark. Vou colocar a Camila Cardoso, porque eu sou o Brasil. Nem que seja, sei lá, o Skills Challenge, mas é foda. Não, é isso que eu tô falando, tá ligado? É, tem maneira que eu botar no Skills Challenge, tá ligado? É fazer mais aí no crossover, né, mano? Tomara que façam mesmo, que vai ser foda. Exato. Aí vai ter o caralho de enterrados. Tá ligado? Nossa, tem um lerdão agora já falando assim, ó. Pergunta pra sua mãe. E o Tiago, como é que vai ser? Ela vai enterrar em você, otário. Para com isso, mano. Tá correto. Vai enterrar em você, otário. Mano, daria até, se quiser, se quiser sim, mano. Daria até pra colocar, fazer uma mistura no jogo, tá ligado? Tipo, não sei se no, tá. Dá pra pensar em como. Mas se, tipo, dos novatos, tá ligado? Colocar as novatas também da WNBA. Eles já fazem isso no Celebro Games. Exato, tá ligado? É porque ali é uma mistura do caralho, né? É muito sem produtor, com atleta, com vendedor. Pô, não dá. O Kevin Hatch é três vezes MVP do jogo da Celebro. O Justin Bieber já foi, moleque. O Justin? O Quavo já foi. O Kevin Hatch é o GOAT do jogo da Celebro. Exato. Não pode falar isso fácil, tá ligado? É, são umas contradições, né? O maior campeão do Campeonato de Terradas é o Nate Robinson, né? Então, três, né? Cara, três. Quem tem mais, tem três, né? Respeita os baixinhos, porra. Seu otário. A criptomita em cima do Whitehower. Que foi, né? Tá, não, mas eu quero saber. Você quer saber mais o quê, cara? Se a Seleção Mundo ganhar dos americanos... World Champions. World Champions. Sempre. World Champions. Moleque, eu vou... Os caras têm que botar uma coisa. Provavelmente... Não, eu não sei se vão fazer essa camisa, mas eu quero fazer essa camisa. A gente faz, pô. World Champions, tá ligado? E a cara dos caras. A gente não tá com um planozinho aí de lançar umas paradinhas? Não. Então, quem sabe, quem sabe. Fica aquele olhinho assim do zap zap, assim, ó. Vocês pediram, seus pedidos estão sendo atendidos. Quem sabe sabe, quem sabe sabe. Cara, mas isso vai fazer bem com o contexto basquete geral, porque... A gente... É claro, é muito claro. Os estrangeiros já alcançaram, talvez tenham ultrapassado o nível dos americanos. Então, a partir do momento que rola uma partida dessa e realmente os caras vencem... Macetam. Os americanos vão falar, pô, irmão, perdemos. A gente agora é segundo lugar. Rapaziada, vocês estão sentindo a ausência? Ou não estão sentindo a ausência, né? A gente trocou aqui, mudou, né? O Ian tá mais bonito, né? Tá diferente. Agora ganha um pouco mais de melanina, etc e tal. Menos clubista um pouquinho. Depende da situação. Se quiser, né? Se quiser sim, mano. Mas, gente, estamos aqui pra finalizar o vídeo. Eu estava num raciocínio no qual eu não lembro, porque o Ian teve que dar um pulo fora daqui do estúdio por conta de uma questão pessoal. Não, caganeira. Quando é comigo, tá com a caganeira. Teve que ir embora por causa da caganeira. E a gente tá aqui pra encerrar o vídeo, porque a gente não faz a mínima ideia de onde nós paramos. Era só ver o vídeo ali antes. Era só ver o vídeo. Só que a gente vai na improvisação. Vamos no fim, né? É isso, né? Sentir, né, cara? Já tomando as contas aqui do Basquiat Talk, vocês estão vendo aqui, já ficou diferente o cenário. Já ficou mais bonito. Tá mais bonito, tá ligado? Tá um negócio aqui chamativo. Terminando o mundo, os Estados Unidos... Cara... O mundo leva. É, o mundo leva e... Mas e aí? Se os Estados Unidos ganhar, pode ser considerado o World Channel? Porque, na lógica, ganhou do time mundo. É, tá ligado? É mais o World Champion do que o campeonato em si. Sim. Porque você tá enfrentando realmente jogadores no mundo, tá ligado? Mas não existe nada mais World Champions do que o World ganhar o Champions. É, nossa. Porque eu te falei, semântica, lógica, é tudo certo, tá ligado? Tem todo o apelo pra fazer o bagulho. Tá pro reto, mano. O que ia vender de camiseta isso? A NBA tem que aproveitar esses lances, mano. Isso que eu falo. É parar de querer levar as coisas tão pro pessoal, pro coração, assim. Ah, não, falou daquilo. Não é. Usa o marketing, tá ligado? Pega, aproveita isso, usa o marketing. É, o que a gente tava falando antes. A não ser que eles vão usar isso na próxima edição. É, então vai dizer que o cara vai... É... Ele vai entregar o troféu pros caras. No Allianz, entregando o troféu. Pra apoiar a terapica. Seria muito bom, mano. World Champions of what? Foi bem, foi bom. Mas, gente, é... Se vão... Deixa aí nos comentários aqui que vocês acham quem vai ganhar ou quem deve, né? Esse jogo. Sim. Como é que vai ser esse jogo? Será que vai ser um jogo normal? Só que eles vão montar um jogo igual o do Colby. Quando eles fizeram aquela estruturazinha diferente. Eu acho que vai ser um jogo normal. Não tem muito porquê fazer diferente. Não, é, pô. É, tá ligado? O lance do Colby tinha toda a lógica de pontos. Até bater x pontos, que era o número da camisa. Sim, sim. Enfim. É porque ficou maior. Ficou competitivo também quando eles fizeram assim. Mas eu acho que vai ficar competitivo por si só. Ficou pela matemática. Só que também acaba sendo um pouco roubado. Eu não lembro muito bem a lógica da parada. Mas era tipo assim, se você chegasse a x pontos, você ganhava tipo 8 pontos. Tipo assim, você somava os seus três placares dos três primeiros quartos. Isso. E aí no final você tinha que ver, tinha que bater um limite de pontos, tá ligado? Isso. Você tinha tantos pontos pra bater, foi mais ou menos isso. Isso, isso. Aí tinha que somar com 24, alguma coisa assim. Mas enfim. É, é. Eu acho que o formato vai continuar mesmo, mas é maneiro que a gente tá vendo essas mudanças. A gente falou também que Sabrina, que tem Sabrina e Curry. Keating Clark. Três, que tem Clark, que deve aparecer também. Colocar, exatamente. Deve aparecer. Essa monecada. A meninada. Meninas e meninas. Meninix. E todo mundo pra jogar, mano. Pra puxar, mano. E todo mundo pra jogar. Eu acho que a NBA tem que aproveitar isso porque, cara, se for falar de marketing, de lado empresarial, a gente tava até falando um pouco mais cedo, cara, sobre umas coisas mais pesadas, né? De usar dores pra ganhar dinheiro em cima. Eu acho que essa já não é a questão. A gente tem que... Porque aqui a questão é elevar o patamar do basquete feminino. Pra caralho, sim. E trazer mais igualdade pra caralho. Dá visibilidade, né, mano? Tem muita gente que não conhece as meninas e é o que a gente falou no começo do episódio. O basquete, pô, a dela pra NBA tá com o draft mais foda que o draft da NBA, tá ligado? O feminino universitário tá mais foda. O Martin Madness tá mais foda que o Martin Madness do masculino universitário, você ligado? Então tá tendo uma ascensão de mulheres, mano. Sempre tinham mulheres caques pra caralho, jogando pra caralho. Sim. Só que você dando visibilidade na NBA, você quebrando esses pensamentos imbecis de que, ah, a WWE ser maneiro se a mulher enterrar. Só vai ser maneiro se tiver isso. Nunca vai ser igual. Mano, besteira, rapaz. Para que falasse essas merdas por aí. Porque a NBA tá aceitando, a gente tem que aceitar também, tá ligado? De fato, por toda a nossa sociedade, de fato, talvez nunca seja igual, tá ligado? É, porque eu acho que a gente tem que dar o máximo de visibilidade e oportunidade pra parar de crescer e as pessoas começarem a consumir e falar, mano, de fato, fale com, não com propriedade, mas assista, consuma primeiro pra depois você falar se você gosta ou não. Você não tem obrigação, aliás, não falava, você não tem obrigação de gostar, mas a obrigação que você tem é de respeitar. Você não gosta e não consome. Eu sou a favor dessa porra, tá ligado? Eu não gosto, não consumo, não falo sobre. Às vezes eu até vejo, sei lá, uma parada no Twitter, eu vou comentar e não comento. Porque, tipo assim, eu sou... É, mais fácil de deixar quieto, é, deixa quieto. Tem guerras que não precisa entrar, tá ligado? Tem guerras que não precisa entrar. Então, mas estamos empolgados, ansiosos pra ver esses Estados Unidos e o universo mundo. De novo, mano, quero ver o time de vocês, monta aí o time de vocês nos comentários, a gente montou o nosso aqui que a gente falou. Quero ver o time de vocês nos comentários, sem viajar, mano. Sem viajar que vocês gostam de se perder. Por mais que a gente quer viajar também, né? É, às vezes a gente viaja. Mas, enfim, é reflexo, né? O público é reflexo da gente, né? Exatamente. É foda. É mais em semelhança do criador, tá ligado? É isso. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem nos comentários quais times vocês querem. Qual o time mundo, qual o time Estados Unidos, quem ganha de quem. Que eles querem ver também os próximos All-Star Games. Dê ideia aí, porque o Adam Silver tá de olho na gente. Que a gente já faz aqui, ó. É. A maior tempão que a gente fala de Estados Unidos versus mundo. Exatamente. Então, estamos de olho, Adam Silver. Outra coisa. Gostaram desse formato sem viajar? Vota aí embaixo. Quero só ver. Se a opinião pública quisesse formar desse jeito, a gente vai ter que... Quem gostou do formato sem viajar, comenta um. Vota o número um. Só bota o número um aí embaixo, tá ligado? Quem ficou até o final vai entender qual é a lógica da parada. Arroba a Lenguas do Ponto Oficial, as melhores camisetas, as melhores estampas do mundo do basquete. Não somente a NBA, mas o mundo do basquete. Tem as estampas neutras, as estampas batas. Tem a camiseta lisa também. Se você quer ter uma camiseta vintage com essa pegada, com uma modelagem box, com uma lavagem exclusiva, que não encolhe num nada, ela só é assim e vai ser assim foda pra sempre. Confere na Lenguas do Ponto Oficial, cupom BT, você tem 8% de desconto. Perfeito. Aproveita. E aqui em cima também, num QR Code que vai aparecer aqui a qualquer momento, tem o clube de membros. E também tem um botãozinho aqui embaixo do Seja Membro. Clica e acontece o quê? Você vira membro. Porra. Você vai pra uma página ainda, você não vai virar mais automaticamente. Você vai pra uma página que vai te mostrar lá os níveis diferentes de membros que a gente tem. Cada um com um precinho bom acessível pra você, cada um com privilégios diferentes. Então dá uma olhada aí e vê que cabe no seu bolso pra você fazer parte mais ainda dessa família Basquete Talks. Porque é uma família linda, maravilhosa, que abraça todo mundo. Às vezes tem tanto, mas às vezes a gente abraça sim. Se quiser sim. É, se quiser sim. Mas é isso meu pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações pra receber. Sempre quando sai um vídeo novo, seja um corte, seja um short, seja um podcast longo, uma live, vai começar a live, você vai receber a notificação. Então, não fica de fora, ativa o sininho aí, deixa o like no vídeo, que é gratuito, não pode entrar no Clube de Menos. Exato. Super compreensivo, mas pô, o like é gratuito e a inscrição também. Então, não perde tempo, não dá mole. Tamo junto, ó. Arroba Basquete Talks em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, e o YouTube você já tá aqui. É isso. É, arroba luham.crime, arroba canop, arroba iambaransk, que eu vou fingir que vai tá aqui. Mas não vai tá aqui porque é programado pra não estar aqui. É isso. Busque reconhecimento, nome de produção, família. Valeu! Obrigado. Obrigado.